Estamos aqui no Dia da Comunidade, estamos com o nosso primeiro Shine aqui, vamos pegar ele né, já deixa o like, se inscreva no canal aí, vamos pegar esse Shine aqui, primeiro Shine aqui né, primeiro Shine, o primeiro que a gente acabou de caçar, vamos lá, ele está escapando, vamos pegar esse aqui, vamos pegar ele aqui, vamos lá, primeiro Shine, o Dia da Comunidade, primeiro pego, primeiro Shine, primeiro, primeiro já é Shine, mesmo sorte aqui, vamos lá, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, primeiro Pokémon do Dia da Comunidade, já foi Shine né, Já foi Shine, já foi Shine, vamos continuar na caçada aqui, lembrando que hoje, Dia da Comunidade, Giggly, Dia da Comunidade, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, muita sorte, o primeiro Pokémon já da caçada foi Shine, Vamos lá em cima, não esquece de deixar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, não esquece de deixar os comentários, de quantos Shine vocês pegaram né, o que vocês acharam, que o pessoal está dizendo que é um dos melhores dia da comunidade desse ano, É, eu coloco aqui novamente, vamos lá em cima de cima de baixo, vou continuar caçando aqui, vamos aproveitar aqui e resgatar um combo né, Opa, vamos ter que fazer Outro grade ali Vamos aqui na caçada Vamos mais um, esse é forte, hein Esse é forte, vamos lá Vamos aqui Quem que não conhece o canal, né Que tá chegando hoje Se inscreva no canal Dá uma força pra gente Pra quem puder compartilhar esse vídeo também, né Mais um pokémon pego aqui Foi bom, hein Usamos de 25 doces pra evoluir ele Vamos atrás desses doces Vamos lá, vamos usar aqui um item Que vai nos ajudar Um ovo cheio de felicidade Faz ganhar o dobro de poeira estrelar Vamos aproveitar e vamos usar ele Vamos aproveitar Vamos aproveitar que vamos resgatar Aqui um item da loja hoje Pra nos ajudar Combo de ultra bola Vamos lá, ó São 30 ultra bolas E tá resgatado Vai nos ajudar muito aqui nesse dia da comunidade, né Samuel Combo de 30 ultra bolas pra gente aqui Vamos lá, vamos pra mais uma caçada aqui, né Samuel Mais uma caçada Vou ver se é shiny Mas vamos aproveitar Pegar o que a gente quer evoluir, né Evoluir Pra ele ir pra última evolução dele A gente precisa de 100 desses A gente esqueceu de dar abacaxi pra ele, óbvio Nós temos, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra nossa top 10 Vamos de cumprir uma missão aqui, vamos lá Vamos ver o que nós ganhamos Já a gente vai evoluir ele Vamos ver qual foi a missão Vamos aproveitar que tem mais um aqui Vamos resgatar a missão primeiro Vamos ver qual foi a missão que apareceu pra gente Aqui, ó, vamos lá A missão Vamos lá, vamos ver aqui a missão Muito bem Muito bem Tem mais alguma missão que eu quero que eu quero jeito, ó Vamos lá Vamos lá Posso aqui a próxima missão, vamos ver aqui Essa aqui é a missão de campo, vamos ver, missão especial Não é missão especial Hoje Hoje Não é, não é, não é Não é, não é Não é, não é Aqui Muito bem Confiramos mais um selo especial aqui, né Vamos lá pra mais um, né, Samuel Vamos lá Vamos lá pra mais um aqui Vamos lá pra mais um Boa 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 Lembrando, deixa nos comentários, né Quanto shine você pegou Como foi seu dia da comunidade E Samuel Como foi seu dia da comunidade que foi bom Nossa, já começou bem Foi de shine Já começou de shine mesmo E vamos aproveitar que vamos evoluir O Primeiro shine Cadê O shine Vai chegando Cadê o shine? Aqui Vamos aproveitar Já vamos evoluir esse shine aqui Vamos lá Primeiro shine 3 2 1 E vamos evoluir Atenção Nosso dia da comunidade E nós temos o Muito bem Gabit Gabit Novo na nossa pique é Dex E só falta mais uns que são sem doces Nós temos que tentar evoluir, né É Muito bem Vamos correr atrás dessa evolução aí, né Vamos correr atrás Versando a nossa amizade aqui Daqui a pouco o Raider começando aqui Logo logo a gente vai estar nos passando de nível Logo logo a gente vai estar nos passando de nível Eu tenho que pegar o abacaxi. Vamos resgatar uma missão aqui? Isso mesmo. Vamos lá para mais uma missão. Agora vamos conseguir pegar o outro Pokémon igual. Muito bem. Opa, temos uma recompensa para obter aqui. Vamos lá. Vamos pegar outro Pokémon igual. Vamos ver se vem shiny? Vamos ver se vai shiny. É a bonita de galar, eu acho. Bonita? Opa, quem sabe qual é essa bonita? Comenta aí. Não, é a bonita de galar. É? Muito bem. Muito bem. Já temos ela. Um animal psíquico. Que antes era de fogo, agora a gente psica. Mais uma missão aqui. Olha, mais uma missão. Ih, nós vamos ganhar um incenso. Mais uma missão. Vamos lá para a gente completar aqui. Vamos lá para mais uma missão aqui completada hoje. Vamos lá, obter recompensa. Muitas missões hoje aqui, né? Vamos lá, ganhamos um incenso. E agora um novo Pokémon. Vamos, mais um Pokémon. Um sunshine, um sunshine. Não, por isso de novo. Vamos descendo, hein? E agora vamos evoluir a evolução do Goddard. O Ghibli. Então, nós vamos evoluir a evolução do Ghibli, que é o Gabit. Gabit. Vamos lá. Nós precisamos de 100 doces. Nós estamos com 102. E vamos fazer a evolução dele aqui. Vamos lá. Shine ainda. Shine ainda, hein? Vamos lá. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E agora vamos evoluir. Vamos acompanhar a evolução. Vamos lá. E aí, galera. Tivemos um erro durante a gravação aqui, mas conseguimos a evolução aqui. Conseguimos evoluir o Garchomp, né? Que era a evolução do Gabit, que era a evolução ainda do nosso Pokémon desse dia da comunidade. Beleza? Vai deixando o like aí. Esse é o nosso dia da comunidade. Tá aqui, ó. A evolução Shine ainda conseguimos, né? Vamos chegar na terceira evolução. Vamos ver um pouco dele aqui. Muito bom, ó. Vamos aproveitar aqui. Vamos passar mais um aqui pra gente finalizar. Nosso dia da comunidade do Ghibli, né? Conseguimos aqui, cumprir várias missões. Conseguimos a evolução completa do Ghibli, que foi o Gabit e o Garchomp, que é a última evolução. Muito sucesso. Nossa, esse dia da comunidade foi muito bom. Fazia tempo que a gente tinha um dia da comunidade bom como esse aqui. Deixe nos comentários como foi esse dia da comunidade, né? Cumprimos várias missões. Conseguimos todas as evoluções. Conseguimos Shine logo no começo do vídeo, né? E pra gente foi um dia da comunidade muito legal. Deixe aí nos comentários como foi o seu dia da comunidade, se valeu a pena. Se você teve um dia da comunidade muito bom, é o que a gente quer saber. Beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal Samuca Game. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Nos comentários. Deixe o nome da sua cidade, onde você está acompanhando. Deixe aí nos comentários como foi o seu dia da comunidade. Quantos Shines você pegou, se você conseguiu evoluir, se você cumpriu missões no dia de hoje. Então, valeu mesmo. Muito obrigado. Fui!